Olá, eu sou o Henrique Fontes e hoje, juntos, descobriremos quem é a Miss Supra National Brasil 2023. Com o concurso nacional ser realizado no mês de agosto e o internacional em julho, o CNB decidiu aclamar a Miss Supra National Brasil 2023. Após muitas análises e considerações, chegamos a 12 nomes. E destes nomes, foi escolhida a Miss Supra National Brasil 2023. Nossa representante em Malopolska, Polônia, em julho de 2023, onde acontecerá a grande final da 14ª edição do Miss Supra National. The crowning of Miss Supra National Brasil 2023 will happen here at the Piratini Palace, the headquarters of Rio Grande do Sul, government in the city of Porto Alegre, a building which celebrated 100 years last year. Rio Grande do Sul, among other great things, Miss is known for the beauty and strength of its women. Since 1929, when the first Miss Rio Grande do Sul was elected, Bila Ortiz, the state has collected titles, like two Miss Universe titles, Yolanda Pereira in 1930 and Ieda Maria Vargas in 1963. The state has a record number of winners in Miss Universe Brazil, 14, and Miss World Brazil, 8. And in Miss Supra National, Raquel Benetti. Although she was born in Rio Grande do Sul, she represented the state of Espírito Santo, was elected Miss Supra National Brasil and Miss Supra National Americas in 2013. By the way, supermodel Gisele Bintin is from Rio Grande do Sul as well. Como você aí em casa já deve ter percebido, a Miss Supra National Brasil 2023 é do Rio Grande do Sul. Antes de conhecermos a Miss Supra National Brasil 2023, chegou a hora de nos despedirmos dela. Eleita Miss Supra National 2022, nossa representante no Miss Supra National, semifinalista, com toda a sua beleza, carisma e história de vida, inspirou a tantas pessoas e capturou tantos corações. Giovanna Reis. Giovanna Reis, Cascavel, Miss Supra National Paraná! Nossa vida é como uma roda gigante Essa noite eu vejo o céu de diamante Mas a estrada é longa e nesse instante Eu te espero só pra ver o horizonte Então deixa o sol invadir Deixa o sol invadir Paraná! Paraná! A Miss Paraná é a décima terceira Miss Supra National Brasil Ela vai nos representar na Polônia No próximo Miss Supra National Parabéns também as outras candidatas Que fizeram uma participação brilhante aqui no Hotel Sibara Em Balneário Camboriú Bom dia! Meu nome é Giovanna Reis E eu sou de Cascavel, Brasil Fireball Brasil Vamos, vamos ver o amor Brasil! Oi, Giovanna As você está chegando ao seu crown Eu gostaria de entrar e compartilhar algumas memórias Que eu tenho de você The first and probably my most special memory of you Is how you embraced the Miss Supra National Experience How you took every moment of it And showed appreciation and gratitude and happiness To be part of the experience And I think for me that's really beautiful And that makes you even more beautiful for me I will never forget your smile and your eyes lighting up And the kindness that comes from your heart And that moves to your beauty And just enhances your beauty And that for me is very special Because you are a very special person And it was such an honor for me to meet you And to get to chat to you I will also never forget how the children of Novosanj gravitated towards you And you know, I'm a former teacher So I always believe that children Has this special way of seeking out a kind soul And they came to you all the time And for me, those are the footprints that you left And it's better than any crown So I'm just so proud of you And I wish you only the best Lots of love, success Grab every chance Take every opportunity that comes your way You are a very, very special young woman I love you And I hope to see you again soon in the future Sending lots and lots of love And congratulations on the very successful completion of your reign Hope to see you soon in Brazil or Poland Oi, Gi Oi, Gi Gi, queremos hoje agradecer você Por todo esse tempo que esteve conosco Como Miss Supranational Paraná Que nos agradeceu com o título de Miss Supranational Brasil E representou muito bem nosso estado e nosso país Queremos dizer que estamos sempre aqui Para que você precisar Conte conosco e já estamos com saudade Um beijo, Gi Beijo, Gi Giovana, querida Você foi o melhor presente que nós ganhamos em 2022 A Jennifer agora tem uma irmã de alma E eu tenho mais uma filha Linda, de coração Você tem sim uma família aqui em Curitiba Pode sempre contar com isso Venha para casa sempre que quiser, querida Sempre que precisar, venha para o colinho da mamãe Tá bom, meu amor? Beijo, te amo Gi, eu quero que você saiba que a gente tem muito orgulho da sua trajetória com o Miss Foi muito bacana ver uma Miss Supranational Brasil Que aproveitou cada detalhe, cada segundo E que usou essa oportunidade na busca da sua melhor versão Fiquei muito feliz quando você me disse ter encontrado essa versão, essa mulher que você se tornou E desejo a você tudo de melhor Hoje sempre, voe alto e cada vez mais alto Um grande beijo Gi, minha linda, me perdoa, tá passando aqui só agora Acabei de terminar meu trabalho, são quatro horas e meia aqui na Tailândia Mas não podia deixar de passar aqui para eu te falar parabéns Parabéns pelo seu reinado lindo Mas principalmente parabéns pela pessoa que você é Porque o pouco que eu te conheci é de conseguir ver essa mulher doce, essa mulher gentil Essa mulher educada, inteligente, linda E principalmente dessa mulher forte Que você continue inspirando muitas e muitas outras mulheres com a sua história Que Deus continue te abençoando grandiosamente E que você continue encantando a todos que passam seu caminho Dear Giovanna, thank you so much for being a great aspirational and inspirational Miss SuperNational Brazil 2022 title holder You're definitely a woman, thousands of other women in Brazil can look up to You're a great personality and a true friend with a very big heart Thanks for being a very important part of the super family And you're always welcome in Poland Oi filha, tudo bem? Mais um ano bom, hein? Que ano de conquistas que você teve, né? Mas eu tenho certeza que foi só o primeiro passo Você tem muitos caminhos a trilhar ainda E o início foi 2022 E eu tenho certeza que 2023 vai ser a realização Concretização de todos os seus planos e todos os seus sonhos, tá bom? Divirta-se, boa sorte Represente bem as nossas mulheres brasileiras E estamos aqui para o que você precisar Beijo, te amo Minha maravilhosa, minha amiga, minha irmã Quero deixar aqui um beijo de carinho, de admiração Por tudo que você tem feito ao longo de 2022 Como mulher, como Miss, como nossa Miss SuperNational Brazil Você nos representou com muito amor, com muito carinho, com muito entusiasmo e com muita alegria Obrigada por ser quem você é Que 2023 sorria para você muito mais do que ele sorriu nesse 2022 E saiba que eu estarei junto com você Amo você Hoje passando aqui também para te prestar essa homenagem Uma homenagem mais do que merecida Alguém que honrou e representou tão bem a todas nós Eu sei que para você isso aqui é mais do que uma faixa, é mais do que uma coroa É sinal de tudo que você não desistiu até chegar aqui Hoje se tem uma palavra que eu posso dizer que te define A palavra seria resiliência, essência, persistência Então parabéns que você continue inspirando a tantas pessoas Assim como você também me inspira Um beijo e conto sempre comigo O que dizer sobre uma mulher incrível e extraordinária como você, né minha vida? Eu quero só agradecer a Deus Por ter colocado uma pessoa tão incrível na minha vida como você Uma mulher dedicada, esforçada, focada e com muitos e muitos objetivos Eu sempre disse para você que eu sou honrado em ter você em minha vida E uma vez eu lhe disse e retorno a dizer Não há título no mundo que se compare a honra e grandeza que é ter você na minha vida Eu te amo Beijo Hoje não podia deixar de aparecer aqui e te mandar esse vídeo, essa mensagem Depois do nosso trio de milhões que criou a história aí pelo Brasil E dizer que eu estou muito orgulhosa pela sua trajetória Por tudo que você criou na sua história até aqui Você fez um lindo reinado, você nos representou muito bem E quero te agradecer por tanto, por ter me ajudado tanto nessa trajetória Por a gente ter se apoiado e dizer que eu desejo coisas boas na sua vida daqui pra frente Que seja uma porta incrível que esteja se abrindo na sua vida E te mandar um grande beijo e sucesso pra você Oi Gi, passando por aqui pra te dar um beijinho Hoje eu sei que é muito importante pra você essa celebração Você hoje vai coroar a sua sucessora E eu só quero te dizer que eu tenho muito orgulho de você A sua maior qualidade é a sua autenticidade E você, cada dia, você vai atrás do que você quer Você se olha, você busca melhorar E eu acho que pra gente poder melhorar A gente tem que ter essa capacidade de se olhar e reconhecer o que está faltando Te amo muito e a gente se vê em breve Grande beijo Já teve a sensação de ter a sua vida resumida em um único momento? De que se aquilo não tivesse acontecido Você não estaria onde você está hoje? Todos os dias nós acordamos e tomamos decisões sem saber onde vamos estar amanhã Se aquilo foi bom ou não pras nossas vidas Ou se foi a escolha certa a se fazer Sempre achei que eu fosse teimosa Perdi três concursos municipais E achei que era uma escolha ruim tentar novamente Eu não sabia que em um ano a minha vida poderia mudar tanto Nossa, como o destino é engraçado Nesse tempo eu sorri com alegria Me desesperei, me emocionei Me senti insuficiente, me senti suficiente Chorei de tristeza, chorei de felicidade Senti saudades e me transformei como pessoa O Mundo Miss me abençoou com amigos Me deu uma nova família Abriu os meus olhos para o mundo Me fez evoluir e fez com que eu reencontrasse a minha filosofia de vida Viver Apenas viver Viver cada segundo como se fosse o último É permitir ser levado pelas correntezas da vida Flutuando levemente Sem ser puxado pela culpa ou pelos erros do passado O passado já não nos cabe mais O futuro não nos pertence ainda Então agradeça pelo presente Se esforce Dê seu melhor Insista Faça o que você quiser fazer A vida é muito curta para passar tentando caber num potinho da expectativa Demorei muito para aprender que ser Miss é ser você Na mais pura essência de quem você é O que você ama e quais são os seus princípios Sou grata à família CNB Por manter concursos que avaliam a real essência de cada Miss Por manter suas características e trabalhar em cima da individualidade de cada uma Obrigada por fazerem parte dessa transformação da minha vida E principalmente por cuidarem tão bem de mim Agora estou correndo atrás de um outro sonho Ser modelo profissional e ter sucesso nessa carreira Mas eu quero dizer uma última coisa para vocês Isso não é uma despedida É um até breve E agora é hora de cronar Miss Supranational Brasil 2023 Uma mulher que está absolutamente bonita Dentro e fora Com uma incrível jornada na peixão Para o momento da coroação vamos homenagear todos aqueles que são apaixonados por concursos de beleza Cinco deles acompanharão Giovanna Reis até o grande momento da coroação E agora é a hora de recorrer que você tem am Emenda 35 E agora que você tem apoiado E agora bowl de Coroação E agora車 tem proibido E agora som continua igreja Amém. 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 todos vocês que são parte desta história. Eu sinto que este momento foi construído por todos nós durante os últimos anos. E agora é hora de viver esta jornada juntos. Eu prometo trabalhar com a minha equipe, fazendo o meu melhor para honrar o meu país e levar o melhor do Brasil, junto com mim, para a Polônia e para o mundo. A palavra supranacional significa sobre-borders. Isso tem um significado poderoso. Depois disso, apesar das diferenças juntos e trabalhando como um, nós somos muito mais fortes. Amor, respeito e gratidão são as minhas primeiras palavras como Miss Supra National Brasil. Eu recebo essa missão com muito amor e respeito pelo meu povo e pela minha nação. E eu expresso a minha gratidão, a minha família CNB, a minha família, aos meus amigos e a todos vocês que fazem parte dessa história. Eu sinto que este momento foi construído por todos nós ao longo dos últimos anos. E agora é hora de vivermos essa jornada juntos. Eu prometo trabalhar duro junto ao meu time, dando o melhor de mim para honrar o meu país e levar o melhor do Brasil comigo para a Polônia e para o mundo. A palavra supranational significa além das fronteiras. afinal de contas, apesar das nossas diferenças, juntos e trabalhando como um só, nós somos mais fortes. A palavra supranational significa para a Polônia e para a Polônia e para a Polônia e para a Polônia. A Belão da Polônia e para a Polônia e para a Polônia e para a Polônia e para a Polônia. Legenda Adriana Zanotto